Ora bem, vamos lá descobrir aqui o quinto colosso e vamos tentar perceber o que é esta tal ave que está aqui a passar. Eu pensei que é uma ave, segundo consta na cadecida. Vamos andar aqui o nosso cavalinho até lá. Eu pensei que é uma ave. Não sei por que razão, mas eu pensei que é uma ave. Vamos tirar-se é por aqui. É por aqui, sem senhora. Vou aproveitar aqui por cima, não tenho nenhuma cama por baixo. Aqui agora. Aqui no curo. Tanto cuidado. E aí E aí E aí E aí E aí Qualquer coisa Olha Como é que se faz isto!! Talvez de alguma forma fazer Só isto? Parece que é só isto O que é isso? Ok, não tem nada mas eu não vou ir mais. Ok, por aquele buraco ali. Sem magoar. Sem magoar eu tenho que ir para baixo, é bom saber. Eu não sei se o que é isso aqui. Não sei se o que é isso aqui. Ok, vamos lá, cuidado porque já passei muito tempo aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá um pouquinho de coelho Mas agora é o que espera o bicho Coelhas, muitas coelhas E água, até esta água aqui Vamos lá, sei para ver Como é que será que se entra? É fácil Vamos lá, vamos lá Sentir o retorno, se tem que entrar Não tem luz para não. 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 Será que a entrada é por baixo? Não tem luz para não. Onde está ela? É um pouco. Segura-se. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que eu vou fazer isto? Tirar-me lá para baixo. Não vou fazer isto. Vamos botar a cola na outra. Como é que eu vou? Como é que eu vou botar com este caixa? Será que eu tenho que subir aqui em cima? Como é que eu vou botar o olho? Está na entrada aqui. Será que tem que subir? Não me parece. Não me parece que eu reparei que ele tem muito pelo. Eu vou botar o olho nas asas. Como é que eu posso fazer? Vou tentar atacar para o meu gato. Posso fazer uma das piores decisões que eu tenho? Não me parece que eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Vou botar aqui. Como é que eu vou botar aqui em cima? Como é que eu vou botar aqui em cima? Eu vou botar aqui em cima. Como é que eu vou botar aqui em cima? O que será? Não está. Tá, tá, tá. Vou botar lá. Vou botar aqui em cima. Agora vai para o lado. As caras. Eu vou botar aqui em cima. Pode ser fazer o resto dele? prot prot prot! Agarra! Tem mesmo bobo Não garga Vai comer? É a barra Atrava sempre aqui atrás Bobo aqui O que é bom cara? Não dá pra fazer aqui O que é? Já na frente Vou pegar a boca Não, não, não Não, não, não Vou pegar a boca Vamos ver o que será que tem nasa Eu não tenho certeza que não parece que tem nasa Parece que tem nasa Tem nasa Parece que tem nasa Ficou 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 Não solta Falo amanhã. Não, você vai ser do filho. Falei que eu não sei. Agora... Loco. Passo comigo. Eu não sei. Isto não vai ser extremamente difícil. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Está aqui, está aqui. Vai lá. Vai ser que ele está... Está ali. Vai lá. Onde é que ele está? Sai, sai. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá! O que é isso? Vou pegar a nova E aí 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 Ah não, agora eu vou ver aqui não, ok. o que é que vai lá o que é a primeira vez 1 olha lá o que é direitinho segunda o que é que o que é que a primeira vez não pode ser mais ali vai ter que ser na outra asa O que é isso, né? O que é que é isso? Para que você não faça. Mais ou não? Agora aí vem eu Tem que ser no trás Fumo Tem que ser no trás É mesmo É só estarmos a um pouco limpo o ar Vem Opa É agora, é agora É agora O que é isso? 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 Ora bem, está feito mais um plus. O que é isso? Agora vamos para o sexto. Vamos para o próximo episódio, em que vamos destronar mais um. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto